E aí E aí E aí É Então Faz aqueles gastos Mostrou um poste lá, meu Deus do céu, o que que é aquilo? Quantidade de ligação Não, tem tudo Ele normalmente elege um cara lá de dentro também Você sabe, ele acaba elegeando um cara de dentro E tudo é incontro lá, aqui ó E tudo é incontro lá Você vai tirar, é mesmo incontro lá, né, pra cá Ui Ai, olha lá, ele tá soltado a guarda Terra preta é essa Essa coisa dá um rio aí, ó Ó o rio As bandezas ele ainda caiu sempre a noite Passou reta, puta Bom, você não vê a noite, né É, vem aqui na bordinha Só que ele se machucou Não caiu dentro do galo pra não ser, puta Cuidado aí, ó, tá bem liso aí Na passagem aí Perto daquela água ali, tá bem liso É, do lado, é pela esquerda ali Mas tá liso, cuidado que tá liso aí Tá liso, liso, liso Cuidado, deixa eu parar aqui Ó, cuidado que tá liso aí, ó Tá liso Nada, tá liso aí, cuidado aí Não consigo enxergar a máquina Tá liso aí